E aí galera, beleza, bem-vindos a mais um videozinho do canal aqui, videozinho de InsoundMind. Galera, nos dois vídeos passados a gente pegou um código que é o 9 e o 7, ali na torre ali. Vambora que tá faltando mais dois, hein? Tá faltando um aqui e um outro lado, outro lado. Mas vamos vir aqui na frente primeiro que eu tô curioso. Tô curioso pra ver sobre o que é isso. Eu tenho que traduzir porque vocês não sabem inglês. Lembrando galera, eu tô jogando diretão, hein? Então eu não vou poder ficar agradecendo todo mundo que tá dando like nos vídeos aí. Mas já agradeço já de antemão todo mundo que tá apoiando. E quem entrou recentemente no canal aí, ó. Quem veio lá das partidas de Dota lá, sejam muito bem-vindos aí. Canalzinho de gameplay, topzera. Tudo aqui tem qualidade, menos o apresentador do canal. Menos o dono do canal. O que que tem aqui? Cara, eu queria achar... Eu tenho dois códigos do abrigo. Eu queria achar mais coisas... Ah, olha lá, ó. O que que tem aqui pra gente ver? Eu queria achar coisas... Mensagens secretas do personagem com rádio. Eu desligo a eletricidade aqui. Torre alto sustentada. Beleza. Abri. Olha... Resistamina. Ganhei um remedinho que me deixa mais forte. Acho que é só isso, né? Acabou. Não tem... Aqui só tinha coisa secreta, só. É, aqui foi por onde eu cheguei, pô. Me lembro, me lembro, me lembro, me lembro, me lembro. Aqui foi por onde eu cheguei. Vamos voltar. Nossa, mas ele... O sniper derrubou tudo, né? O verme. O verme insolente. Vamos lá, cara. Cara, olha a death trap. Ai, ai, ai. O que que eu tô fazendo aqui, exatamente? Tipo, o que que... Que idiota que eu sou, né? Acho que é melhor eu ir embora daqui. O que que eu tô fazendo aqui, cara? Será que tem alguma coisa pra lá? Não, não tem não. Acho que eu vou embora. Eu vou só vazar daqui. Vambora. Se embora, cara. Tem o que fazer, não. Let's go. Ih, não é pra cá, não. Não é pra cá, não. Não é pra cá, não. O flare, o sinalizador vermelho que jogaram no vídeo passado caiu nessa direção aqui, ó. Dá pra ver ele bem fazendo clarão ali, ó. A gente vai ter que ir até lá. Vamos lá. Cara, com certeza é uma armadilha, cara. Não é possível, cara. Olha só, cara. É óbvio que é uma armadilha. Ah, meu Deus do céu. Ah, eu sabia. Ah, travou. Até travou o jogo aqui. Eu sabia que era uma armadilha, cara. O macaco velho aqui, mano. Joga o videogame a vida inteira, irmão. Beleza. Beleza. Ele vai embora. O Sniper Elite tá doido atrás de mim. Vai embora. É só eu passar direto. Boa, consegui passar. Boa, consegui passar. Boa, consegui passar. Consegui. Uh. Boa, vamos embora. Ficou pra trás, GG. Tá, tem coisa aqui, ó. Tem negócio aqui, ó. Tem uma mensagem pra gente codificar aqui. Ok. Lembrando que quando a gente usa o rádio Ele detecta a gente, o Sniper Ele é um oper... Ele é um operador de rádio, né? Tomara que ele não me veja, vai embora Ele tem um rádio na perna também, ó Vai embora, vai embora, vai embora, maluco Vai embora, eu vou passar Cara, tá perto ali o objetivo, né? Eu vou sair correndo, eu vou dar no pé aqui Vai, 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 vai Sebo nas canelas Aqui tem mais uma mensagem Mais uma Foi pra onde ele? Ele foi embora Tá, deixa eu ouvir essa daqui A próxima coisa que eu conheço Nós não estávamos lutando com o inimigo não mais Nós estávamos lutando com os sonhos Gaiantes com espontâneos para a cabeça Criaturas de fogo Slitheringo ao fundo Terribles beijos que tiraram meus amigos Em meu desespero Eu subi o arrasto para me escapar Deve ser coisa da cabeça do personagem Despistar ele, mano Acho que eu consegui ir pra bem longe dele Mais uma mensagem aqui, ó Mais um áudio I'll come back for this if I need it I must have blacked out Because I suddenly found myself back home Standing over the lake Hunting rifle in hand Looking into the water I saw a monster Of my own making My shadow So I shut it down But I woke up I was back on the tree And my shadow was Was Wheeler I'm sorry I need a minute Hum, mano Ele matou o amigo dele Desses pesadelos aí Será que foi isso? Ele acabou matando o amigo Num surto que ele teve aí Tem uma travadinha de novo É, o farol tá pra lá, né? Tá, o farol tá pra lá Mas vamos lá Hum, por aqui Isso aqui não abre Só vai abrir do outro lado Provavelmente Pera, tá fazendo barulho de Ah, é pra lá, óbvio É óbvio que é pra lá Ih, mano Usar o rádio Tá atraindo ele Usar o rádio Apertar o rádio Tá atraindo o bicho Tá, vambora Na volta a gente checa Aquele lado ali Ih, de novo Mano Vai ter de novo Pesadelo Nossa, de novo Nossa, de novo Morreu dois Ai, caralho Nossa senhora Que lugar é esse? É uma igrejinha Nossa, cara Cai, ai, 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 ai Cadê minha doze? Cadê Jorginho? Nossa, eita porra Caralho Nossa, velho Caralho Mano, jogaram uma bomba nuclear No pesadelo do cara Na cidade ali, ó Cacete, velho Clarão Clarão Fudido Tem um cemitério Atrás da igreja Mano Ah, ai, caralho Beleza Vamos entrar Mudeu a igreja Ah, mano A igreja é o pior lugar que existe Mano Olha isso Medalhão de ciclope E porra E porra é essa Medalhão Um gigante caolho Beleza Não pode Falar E porra é essa, velho Beleza O padre Ted Creel É tão preguiçoso Aposto que Nesse ano Ele vai esconder O que quer que tenha Preparado para a lição Usando a mesma tática Sempre nos locais Mais escuros Diga para o seu irmãozinho Que se ele ganhar A caça ao tesouro De novo nesse ano Minha irmã Vai dar uma sua nele Eu ouvi praticando O seu discurso Da vitória No banho Ela é uma crente Fervorosa Eita Ah, venão Ave Maria Que de graça Beleza Tem que achar Todos os medalhões Olha a merda Ah, meu Deus do céu No plano de aula Dessa semana Padre Creel As ligações históricas Entre a mitologia grega A astrologia As práticas judaico Estão modernas E as fés Para todas as idades Resumo A Grécia Antiga Os mitos e a moral O que podemos aprender Com as histórias Da medusa De Da medusa De Ícaro Do Minotauro E do Ciclope Inclusa Uma caçada divertida De medalhão Do tesouro Ah, tá Beleza É o medalhão Que a gente pegou É um, dois medalhões Que ele deixou Para as crianças Buscarem Sobre a mitologia Passei o apé Pelo Ah, puta que pariu O que é isso? Estão sendo perseguidos Pelos espíritos Aqui, mano Eu não quero ir Em frente Ai, ai, ai Mano, eu não estou gostando não Eu vou voltar Para isso Se eu precisar Ah, tá Eu preciso descer Aqui Ah, mano Ai, ai A igreja do padre Tá me dando medo Esse aqui é qual Esse é o do Icaro Mano, quem é que está Enterrado nessa merda aqui Ah, fechou Tá fechada A passagem Como que eu saio daqui Ai, voltou Caralho Tem alguém correndo aqui Velho Ai, caralho Tomei um susto Mano, essas pessoas Correndo em cima Velho Bom, galera Esse jogo, cara Esse jogo, cara Não posso tomar outro Caralho Ah, velho Pedalhão da medusa Não posso tomar outro Medalhão do Minotauro Beleza É, tá a mitologia toda aqui Tá Minotauro, Ciclope, Medusa Vambora Abriu Não abriu Ah, vamos lá Ícaro Ciclope Medusa, Minotauro Não Tá, vamos voltar lá, vamos ler o texto do padre Medusa, Ícaro, Minotauro, Ciclope Acho que é isso Abriu Meu Deus do céu Vambora Ai, 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 ai Escada Deixa eu ver o negócio Pra ver se o OBS não tá trolando nós Vamo subir Ah, fechou É, é aqui mesmo, vambora É, vai ser aqui Igual a gente pegava a senha nos outros Seis, dois, sete, nove, a zero Tá bom Tá, onde é que é o quatro? Quatro, zero, quatro, dois, três, quatro Aê Beleza, vai faltar um código só agora Ok, mano Quatro, sete, ali, né, no outro Quatro, sete, nove A gente já tem três números Como é que a gente vai embora daqui? Ai, minha perna quebrou o joelho, hein Vou embora daqui sem o joelho Ok Beleza Falta um agora É aquele lá Nossa, pra cá é o cemitério, cara Ih, fodeu, olha aí Cara, tem corvo voando, cara Tá chovendo, mano Ah, começou a chover Eu não quero ter que descer ali Mas acho que eu vou ser obrigado, né Pô Ai Ah Wagner Ah 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 Ask Ah 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 Ok, cortamos o caminho, fecha aqui para os espíritos não virem atrás de mim, sai fora. Vem deus pai, vem deus pai, teus poderosos, vem deus pai, teus poderosos, vem deus pai, teus poderosos, vem deus pai. A minha gata está morta, minha gata está morta, a gatinha está morta, cara, eu não acredito. A gatinha do meu personagem está morta. As pessoas que estão vindo, caminando as torres de radio, dois e três. A gatinha do meu personagem está morta. Nossa, mano, quem é essa que fica aparecendo? Tchau. 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 Estão... mad! Acho que não tem nada aqui, vambora. Muito bem para um homem. Nossa, mano. Já que eu estou indo, cara. É uma cripta. Cara, não. Espera aí. Vamos fechar aqui. É o seguinte, galera. Vamos explorar essa cripta aqui no próximo vídeo, beleza? No próximo vídeo a gente se vê aí. No próximo vídeo de In Sound Mind, beleza? Falou, galera. Obrigado por terem assistido. Lembrando, caso esse vídeo já tenha... Caso já tenha partido a meta de 500 inscritos, whatever. Mas a gente está quase pegando 500 inscritos no canal aí, hein? Fica ligado aí.